Desde o começo do ano, segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas mais de 800 ocorrências de incêndio em terrenos baldios, vegetação e pontos de apoio em toda a região de Rio Preto. Por isso, foi realizada hoje a primeira fase da queima controlada com o objetivo de proteger a floresta estadual do Noroeste Paulista. A ação faz parte do planejamento estratégico do governo do Estado contra incêndios florestais. Profissionais do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Ambiental e do Instituto Florestal participaram da operação. O aceiro negro, como é chamado, cria uma espécie de barreira para que o fogo não alcance as áreas de preservação. A técnica consiste em utilizar a queimada de forma controlada e supervisionada para que o fogo consuma as folhas, galhos secos e capim acumulado que ficam no entorno da floresta, já que em praticamente todos os episódios de incêndio, as chamas foram da área urbana para a área de preservação. Essa vegetação que está sendo queimada hoje é exótica, invasora e não tem nenhum benefício para o meio ambiente. Então, essa ação do manejo integrado do fogo visa fazer essa proteção justamente para proteger os animais e a flora da estação e também da floresta estadual. A área a ser protegida é a floresta estadual do Noroeste Paulista, muitas vezes consumida pelo fogo. Anos atrás, até a estação ecológica foi atingida pelas chamas. Esta é a segunda vez que a ação é realizada com o objetivo de proteger a floresta. No ano passado, não houve nenhum foco de incêndio no local. O resultado foi muito positivo. No ano passado, não teve problemas de grande vulto na área da floresta estadual, do parque. Muito se deu por conta dessa proteção, porque geralmente o foco do incêndio não começa na floresta. Começa em áreas vizinhas e aí o fogo passa. Um ano sem fogo é uma vitória enorme. É muito importante, é extremamente importante. Um ano sem fogo numa floresta é muito importante. A gente ganha com a biodiversidade, a gente ganha com o reflorestamento que está sendo feito ali dentro. E acho que tudo isso aí é importante. O trabalho faz parte do planejamento estratégico do governo do estado contra incêndios florestais e realiza outras ações na prevenção das queimadas na floresta estadual do Noroeste Paulista. Outra medida complementar é, dentro da unidade de conservação, os aceiros, que são aqueles rastros, aquela interrupção do mato, para que não haja continuidade de um local para o outro. E também possibilita a entrada de carros de emergência do corpo de bombeiros para poder combater o incêndio numa necessidade rápida. Muito importante essa ação, né?